Está? Está a gravar? Por exemplo, aqui. Primeiro, antes de começarmos com os baixos, começas só com o livro. Isto bem cantado. E também para ganhar as forças no 4. Estás a fazer isto só com. Tipo, musculação para o dedo 4. Teres um bom vibrato com o dedo 4. E fazeres vibrato com o 3 dedos em cima da corte. Agora com o baixo. E fazeres vibrato com o dedo 4. Como era esta parte? Como estavas a fazer? Antes disso, treinaste só mão direita. Por exemplo. E agora aqui. O movimento para fora tem que ser com o mesmo som que vem para dentro. Por exemplo, tu quando estás a tocar ouve-se muito o dedo para dentro e depois para fora não. Atenção aqui, ponta do dedo. O movimento para fora tem que ver. Tem ruim. E só depois é que começas a juntar as abeixadoras. Depois disto está dominado, começas a pôr o metrón, por exemplo, imagina, por exemplo, ou dispor, por exemplo, isto, a 60. Por exemplo, aumentavas para 70 e, sucessivamente, por exemplo, 80. Está lento ainda, mas, por exemplo, como referência talvez, mas lá está, começares sempre a treinar lento. E vai subindo, subindo, devagarinho aos poucos. Mas, pronto, lá está, a primeira parte é o melodia, sem baixo, depois juntas os baixos, depois trabalhas a segunda parte em secção só o melodia também. Juntas o baixo, muito importante é o apoio. Já se escreveu? Tchau.